A tubulação tem 250 milímetros e por causa do volume da água e veículos pesados que passam no local, a estrutura rompeu. Na manhã de hoje, equipes da concessionária de água da cidade realizaram a obra. O abastecimento precisou ser interrompido. Segundo informações dos moradores do bairro Parque 10, o problema iniciou na noite de quinta-feira. Um trabalho de perícia foi realizado, mas acabou comprometendo a rede de distribuição. Os moradores do bairro Parque 10 ficaram sem o abastecimento de água. No local, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana orientavam os condutores. O fluxo de veículos foi comprometido na zona centro-sul de Manaus.